Diretamente é, Estante Love Fuck Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi manha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado Tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É batido roubando batido E o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custa o caro pra prender Um brinde pros maloqueiragem Então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam E aí DJ GM, é mandrake, mandrake na boda É o GM, no beat, emplaca no azul Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi manhã que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado Tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É batido roubaram batido E o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custa o caro pra prender Um brinde aos maloqueiragem Então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar agora hein Ó, ó, é o funk da quebrada carralho, barulhando tudo Obrigado Deus pelo pão de cada dia 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 Obrigado Deus pelo pão de cada dia